Esse botão do Razer aqui, ele, ah, foi o botão que eu apertei, ah, tem botão pra arrumar DPI, abaixo, ah, eu não sabia que tinha essa, caralho Cad Wonder Cad channels de gravos Entendo o bater. Endesa E aí E aí E aí E aí Ah, cara, trollei, mano Ah, eu sou muito burro Eu sou muito burro Eu acho que eu trollei muito hard Olha aqui, velho Filho da puta, cara Consegui, não Que? Não, tá atirando, né, velho Ah, vai tomar no... Relaxa, relaxa, relaxa Ah, velho, que filho de uma puta, cara Cadê esse filha da puta, cara? Esse arrombado Tá entrando no meu blue, mano Você acha que a gente cobra? Tá jogando igual um mongoloide, esse maluco Eu não consigo não, mano, tô louco Não, tem uma caça me seguindo, vou morrer Ele tá com a gente Tomar no cu Ah, velho Trabalha Uh, tô com o pin Você mata? Eu bati no saco Mata, 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 mata Bati no saco, cara Mano, o maluco tá jogando igual um mongoloide, Arlindo Pô, sem maldade O cara tá jogando igual um acéfalo, velho E tá dando certo Só fiz aí e já era Vai ele aqui Vai Tomar no seu cu Seu otário Alô, trouxa Joga muito Jogando bem Ah, o maluco tá jogando igual um acéfalo, Arlindo O que eu fiz, cara? Ele tá jogando igual um mongoloide e eu tô jogando igual um debiloide Ih, roubaram o meu coisa Jogando bem, cara Oi, eu tô lá Eita Não consigo mandar o joia, velho Se mostrar mais Vai, mata ele, vai E, boa O cara tá tiltado já, velho Eu mando o KKK no chat e os cara tiltar ele O cara não tanca não, pai Eu sou muito brabo Dar o bot Tô bairro Tô bairro Tô bairro Pimenta pode colocar essa música É Nervo, mas a Projet é que esteve Bora, bora, bora Eu trolei Nossa, eu trolei muito agora, mano A única vez que eu matar, eu vou dar risada Posso ir? Pode Nossa, eu estou agora, morre Nossa, morre no último stack Ele cai esse ali, né? Tá de boa Eu nem botei fé que a ult ia matar os minions, velho Flechei que nem mongol Valeu, irmão, é nóis, tamo junto Cara, deixa a kill, né? Eu não tenho nada, né? Ô, louco É da punta Tomaram o seu cu Ih, fudeu Os caras bombaram Não nada, o rato vai matar geral Ih, eu corro Caralho, bote O que foi da hora? Vai dar GG Vai, vida Da Da Boa, Arlene Vai, esse X1 Tô vivaço, mano O cara não deixou o X1, mano Isso é desagradável Eita porra O que? Tinha um minion na frente Eu achei easy Fidei o early game só pra dar graça Relativado de tranquilo Só fidei o early game pra dar graça 3, 11, 13 Easy game Easy game Eu não sei você, Arlene Mas eu achei easy Tinhaми Que? Tinha 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 Tinha